Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Sabe aquele trabalho da formiguinha que de pouquinho em pouquinho, com esforço e inteligência, vai ajudando a manter, sustentar e proteger a colônia onde ela vive? São pequenas ações invisíveis aos nossos olhos, que se revelam na existência de um formigueiro forte, que sobrevive às adversidades do mundo. As formigas são um exemplo para a nossa sociedade. Elas se ajudam e cuidam uma das outras. O instinto desse pequeno inseto é trabalhar coletivamente e o resultado é positivo para toda a comunidade. O programa de hoje não é sobre formigas, é sobre bons exemplos. Iniciativas que começaram pequenas a partir de sonhos, do desejo de transformar a comunidade onde nasceram e que talvez por muito tempo ficaram invisíveis aos nossos olhos. Ações inspiradoras que se revelam no poder transformador de realidades. O Toda Mulher está no ar! E antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada, apareço neste momento no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, estou usando uma blusa verde e uma calça branca. Hoje as minhas convidadas são a Maria Júlia, que é vice-presidente do Instituto Maricota e Maria Raimunda Serra, diretora e cofundadora do projeto Mulheres em Ação. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Ao programa Toda Mulher. Muito obrigada. Obrigada. Então, gente, eu queria conhecer um pouquinho dessa história de vocês. O que eu sei é que o Instituto Maricota tem, é de 2020, se eu não me engano. Sim. E o projeto Mulheres em Ação já tem 10 anos de história. O que que moveu vocês? Foi sonho? Foi vontade de mudar a realidade da comunidade, né, na qual vocês vivem? Foi um trabalho de formiguinha? Começa com você, Maria Júlia. Olá, me chamo Maria Júlia Rabelo, sou vice-presidente do Instituto Escolar Dona Maricota. O Maricota começou do sonho da minha mãe. A minha mãe, ela é pedagoga, sempre trabalhou em escolas, tanto públicas e particulares, mas ela sempre percebeu a necessidade da nossa comunidade, de uma escola comunitária, de incentivar as crianças, desse trabalho comunitário. Em 2020, ela deu o start do sonho dela. A minha avó, que sempre foi a grande incentivadora, a Maricota, ela sempre disse, é filha, coloco uma escola pra você, e então tal, ela colocou. Hoje a gente atende cerca de 125 crianças na Vila Itamar. A gente não faz somente atendimento escolar, também acolhimento social. E tudo isso, como você mesma disse, é um trabalho de formiguinha. Sempre tentando, um ao outro, tá, auxiliando a comunidade. Agora você trabalha com as mulheres já. Sim. Formando empreendedoras. Sim. E aí o sonho de vocês começou há 10 anos. Olá, meu nome é Maria Raimunda Serra, tá? E nós somos da ONG Mulheres em Ação, da qual a gente faz esse trabalho de formiguinha, né? E aí começou com um sonho, né? Um sonho meu e um sonho da nossa irmã Rosa e mais outras mulheres, né? E o nosso sonho sempre foi trabalhar com mulheres, ajudar elas a aprender, né? Não só dar o peixe, mas sim ensinar, né? Que elas fossem à busca, né? E a gente ensina elas a cozinhar, né? Fazer a boa comida para que elas venham vender e agariar o próprio recurso, né? O dinheiro delas. Tipo, se eu vou ensinar um beiju, e toda esquina que a gente vai tem um beiju, né? Com café. É, então ensinar as mulheres a fazer um bom beiju, tanto faz ser o simples como o recheado, né? Então ensinar a fazer esse beiju para que elas ganhem o dinheiro. Se todos os dias elas venderem 10 beijus ou 5 beijus a 4 reais, elas vão ter uma renda no final do mês, do qual elas vão ajudar, né? De qualquer forma, ou o marido ou até mesmo elas, os filhos ou as que são solteiras, porque o nosso objetivo é trabalhar com as mães realmente da área de risco. E aí vocês aproveitam um talento que já é nato, não é? Sim, exatamente. Vocês, as mulheres, estão lá. E o que há de comum entre os dois projetos é que eles são desenvolvidos em áreas que são consideradas periferia. Com certeza. Não é a Bíblia Itamar, não é o Coroado. Sim, nós trabalhamos, esse nosso trabalho foi mais para a área da Vila dos Frades, trabalhamos com várias mulheres lá, né? E depois a gente já fez esse trabalho também na área de São José de Ribamar, com algumas mulheres daquela comunidade lá. E hoje, na época da pandemia, nós trabalhamos com a cozinha solidária, da qual a gente fazia comida para doar para essas pessoas da área de risco, que seria criança, mãe, que mora naqueles palafitas, naquelas casinhas, né? E aí todo ano nós temos o projeto da comida dos palafitados, que seria fazer a comida realmente só para aquele pessoal que mora em cima dos palafitas. Porque no dia, exatamente, no dia de Natal, quem é que vai lá visitar essas pessoas? Muito difícil. Então, a gente faz essa comida, forma as quentinhas e leva para esse pessoal dos palafitas, né? E aí é por isso que eu falo de invisíveis aos olhos da sociedade, né? Está todo mundo aqui concentrado e, assim, talvez não seja nem por mal, porque hoje em dia todo mundo está muito... A vida corrida, né? Uma vida corrida, preocupado com seus próprios problemas e acaba deixando de perceber que o outro, aquele que está ali no bairro, está precisando de um apoio maior. E a situação antes da criação do Instituto Maricota era essa também? Vocês percebiam que a comunidade precisava desse apoio? Sim, precisava. Justamente na faixa etária dos 3 anos aos 5 anos de idade. Tão tal que, como a dona Raimunda ministra cursos no seu projeto, o nosso também a gente leva cursos de automaquiagem, cursos de laço, sempre tentando buscar não somente o atendimento à mãe, mas também à sua família por completo. Agora, o resga, a ancestralidade, né? A gente estava falando de pertencimento e ancestralidade. Vocês também têm esse cuidado? Na hora que vocês ensinam, por exemplo, dona Raimunda, vocês lá reunidas, vocês têm esse cuidado em preservar aquilo que vocês aprenderam, né? Das suas mães, passar para frente, para aquelas mulheres se entenderem também como pertencentes a uma comunidade, né? Como é que é esse trabalho de vocês, de formação? Na verdade, o nosso trabalho, sempre ele começa com uma palestra. Eu sempre dou um exemplo da minha vida, da minha própria vida. Eu sempre coloco para elas assim que o que elas estão vivendo, elas podem mudar isso, né? Elas podem mudar, porque a gente escolhe, né? A gente tem escolhas na nossa vida. Não é porque eu nasci de uma forma que eu tenho que permanecer ali naquela situação, não. Eu posso ir em busca de estudar, de me formar, de fazer alguma coisa. O lugar que você nasce não lhe define, né? Então, isso não define, né? A minha cor não define o meu caráter. Porque o fato de eu morar numa periferia ou lá na favela, não quer dizer que eu seja uma pessoa desonesta. Como isso é uma coisa que é passado para nós. É um preconceito que existe, né? É um preconceito que é passado para nós, né? Pelo fato da gente ser preto, ou negro, ou pobre, ou morar num lugar lá na favela. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu moro praticamente quase dentro da Cracolândia do João Paulo, né? Mas eu posso dizer para vocês que eu tenho orgulho, porque lá eu criei cinco filhos, né? E nenhum se tornou, nenhum, errado. A senhora está me entendendo? Então, é o que você passa, é o que você fala, é o que você diz. E as minhas alunas, eu sempre coloco para elas assim. Eu ensino, eu digo para elas por onde andar. Faz um bolo assim, faz uma comida assim, vende assim, o preço é esse. Porque nós temos a questão de colocar para elas a questão de como você vai vender uma quentinha com arroz, feijão, é tanto. Como é que você vai montar essa comida? Como é que você vai fazer bem feito? Como é que você vai limpar suas unhas para fazer essa comida? Como é que você vai usar a touca? Entendeu? Tem tudo isso. Porque cozinhar é uma arte, cozinhar é amor, né? Então, se a gente se dedica naquilo, na nossa profissão, a gente tem que fazer com amor e com respeito para os nossos irmãos. Cozinhar é afeto, né? É afeto, porque tipo assim, eu não vou estar fazendo uma comida, entendeu? De qualquer jeito, só porque é uma pessoa que eu não conheço. Entendeu? Porque aquela comida eu também quero saborear. Eu quero provar. Não é verdade? Então, a gente tem que levar isso para as pessoas. Eu admiro aqui o projeto dela, porque ela é jovem, né? E a gente sabe que a gente não vê quase o jovem hoje se envolvendo nesses trabalhos. São pessoas com mais idade, né? Mas aí já tem, né? É um jovem já na televisão puxando o outro, olhando, vendo, né? Como é que faz. Então, é lindo a gente ver as pessoas mais novas. Porque nós vamos embora. E aí, quem que vai tomar conta? É um grande problema, né? Você entendeu? Se nós não educar, se nós não ensinar essas pessoas, não ajudar, como é que eles vão aprender? Se nós não fizermos isso. A senhora falou de uma visão que é dura, não é? Com relação à questão do preconceito. Sim. Ao racismo. Sim. Que não é de modo algum velado, é escancarado. Tu lá no Instituto Maricota enfrenta muita coisa. Exatamente. O que a comunidade mais reclama? O que você vê? O que você mais presencia ali? Eu acredito que o que ainda choca muito, Márcia, hoje em dia, é um projeto, como a dona Raimunda é a cofundadora do projeto dela. Minha mãe é a fundadora do dela. É perceber mulheres pretas nesse lugar de fala. Sim. Nesse lugar de fundadora, nesse lugar de presidente de um instituto, fundadora de seu próprio projeto. Isso ainda causa muita estranheza, muito preconceito. Minha mãe mesmo enfrenta muito isso no projeto dela. Da pessoa chegar para matricular seu aluno e perguntar, cadê a diretora? Sim. Você é a diretora? Ela sim, sou a diretora. A própria pessoa da comunidade não acredita. E o Maricota, o sistema de formiguinha, foi assim que a gente ganhou visibilidade na própria comunidade. Sim. Ah, você matriculou seu filho no Maricota. Ah, olha onde é que é o Maricota. Hoje em dia, todo mundo já conhece o Maricota nesse sistema formiguinha. Não, o Maricota, meu filho, é bem atendido lá. Tem o acolhimento, porque o afeto, a dona Raimunda demonstra afeto na comida, a gente demonstra afeto cuidando dos pequenos. Sim. Normalmente a mãe, na vida corrida, não consegue demonstrar tanto afeto para uma criança. Sim. E as crianças lá são bem acolhidas nesse sentido. Tão tal que quando eles estão de férias, eles estão agora no período de férias, estão com saudade do Maricota, enquanto as professoras na feira, no comércio do bairro, abraçam a professora. Então a gente percebe que o afeto vai se multiplicando e o quão é gratificante a gente ver as pessoas que a gente atende na rua e aquele olhar de gratidão, de felicidade, né, dos nossos atendimentos. E é interessante você falar sobre a mulher preta, né, nesse lugar de comando, de criação, de potência, né. A gente fala sobre isso com um espanto de que parece que somente agora se descobriu que ela está lá e ela tem capacidade de fazer. Quando na verdade as mulheres, as mulheres de modo geral e as mulheres pretas também sempre estiveram nesses lugares. Lugares de comando, lugares do bem fazer. O que existe muito é invisibilidade, né. E o não reconhecimento desse trabalho, que é o trabalho do cuidar. Do cuidar. Do cuidar do alimento. Do afeto. Do cuidar da família. Às vezes a mulher preta está ali, né, na casa de alguém trabalhando. Sim. E ela é invisibilizada. A gente fala muito sobre isso, do não reconhecimento de quem cuida. E vocês têm orgulho disso, de estar nesse espaço, ocupando esse espaço? Eu vi pelos seus olhos aqui que a senhora se emocionou com o projeto dela. Sim, na verdade eu sou muito grata. Eu sou muito assim, eu sou muito grata, sou muito feliz porque eu faço uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu admiro, né. Um trabalho coletivo do qual eu trabalho com mulheres, né. E eu tenho o maior carinho, assim, o maior respeito quando eu tenho parceiras que a gente vai ajudar, entendeu. Que a gente leva uma cesta básica, que a gente leva uma escova de dente, um sabonete para um, uma pessoa que está precisando, ou uma pessoa que está doente, que a gente consegue um pacote de fralda e vai levar, um alimento, uma coisa, porque hoje, como nós não estamos trabalhando agora na área da comida, mas o nosso trabalho não para. A gente está sempre fazendo na casa de alguém, indo visitar alguém, sabendo como é que está, indo no hospital, sabendo notícia de alguém, enfim, alguma coisa nós estamos fazendo. E essa troca fortalece, né, fortalece quem está recebendo a visita, porque não é só uma entrega de uma cesta, não é só a oportunidade de uma colônia de férias, é uma troca de relações e é aquilo que as formigas, a gente usou muita metáfora da formiga, elas são interessantes porque elas trabalham unidas, né, e uma só não tem a força que muitas têm. E aí vocês criam esses laços e conseguem fortalecer a comunidade que vocês estão. Inclusive, hoje eu falei com a minha parceira, né, porque como ela é presidente, ela, ah, eu não vou, eu digo, você vai, porque o projeto não é só meu, não é só, então você tem que ir, é uma coisa nossa, você tem que estar presente, entendeu, porque isso é um trabalho que a gente faz a cada dia, mulheres conversando, falando para elas que elas não precisam apanhar de homem, elas têm que buscar o recurso para elas, entendeu, elas precisam aprender a trabalhar, resgatar a autoestima, entendeu, às vezes mulheres que querem um shampoo e não conseguem porque o marido não dá, quer um sabonete e o marido não dá, então isso é triste, é lamentável para nós mulheres. E elas não sabem que isso é um tipo de violência, né. Exatamente, elas não pensam dessa forma. Olha, e o papo está super, tá maravilhoso, mas eu vou pedir só um instantinho de licença porque a gente precisa fazer um intervalozinho. Tudo bem, tudo bem. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continua essa conversa com a Maria Júlia e também com a Raimunda Serra. Gente, está muito legal, não saia daí, a gente volta já, viu? Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Hoje o papo é com a Maria Júlia, que é vice-presidente do Instituto Maricota e a Maria Raimunda Serra, diretora e cofundadora do projeto Mulheres em Ação. Duas Marias que têm visibilidade nesse programa que foi feito para dar visibilidade às mulheres. E a gente estava falando sobre essa questão que é tão delicada e ela é tão corriqueira na vida de uma mulher, que é a violência que ela sofre desde quando nasce. A mulher é vítima de violência, de todo tipo de violência, desde quando ela nasce. O fato de ser mulher parece que é uma liberdade para que as violências ocorram e pelas estatísticas, as mulheres negras, as mulheres que vivem em periferias estão, infelizmente, em número maior. Com certeza. E essa troca, você estava falando, você conversa quando você faz a visita? Sim, a gente sempre faz essa palestra com elas, sempre coloca, porque geralmente as mulheres que vão nos procurar, que são várias, e a gente sempre tem essa conversa particular. É claro que a gente não conversa no meio de outras pessoas, cada uma. Eu, tem eu, tem Dona Rosa, tem outras pessoas que fazem parte. Então, a gente está sempre conversando para buscar que essa pessoa realmente possa acordar, porque às vezes elas estão anestesiadas. Às vezes o sofrimento é tanto e elas acham que aquilo é normal, e eu sempre falo, não é normal, porque eu fui criada também sem pai, posso dizer assim, sem pai, sem mãe, né? Mas, em nenhum momento, eu baixei a minha cabeça. Eu sempre fui em busca daquilo que eu queria para a minha vida. A senhora não aceitou, né? Não, eu não aceitei. Ninguém dizia, você tem que ir por aqui porque você é preta ou pobre, ou isso ou aquilo. Não. Não. Temos que ir em busca e correr atrás dos nossos objetivos. E eu fui em busca da minha luta, das minhas coisas que eu queria para mim. Eu fui estudar já depois de adulta, eu fui fazer segunda série, terceiro ano praticamente, depois que eu já tinha filho, sabe? Tudo isso. E eu só vejo uma maneira de mudar essas coisas em relação a todo o sofrimento da mulher. É a primeira coisa, ela se olhar. Se olhar e dizer... Se reconhecer. Exatamente. Eu sou capaz de estudar, de vencer, de ser alguém na vida. Porque ninguém vai fazer isso por ela. E a gente tem que se amar. Eu não posso amar um homem antes que me amem. Entendeu? Eu tenho que me amar. Eu tenho que me respeitar. Eu não posso ser desrespeitada por uma pessoa, por um homem, se eu mesmo não me respeito. E a educação é importante, né? Sim, desde pequeno. Seu público é isso que eu ia falar, o seu público é um pouco mais jovem. Sim. Mas aí lá no Instituto de Receita já trabalha essa formação. A gente já planta essa sementinha neles, né? A gente sempre busca ensinar o respeito e a disciplina a eles. Que eles têm que entender que temos que respeitar os mais velhos. Como a dona Raimunda fala, né? As mães, por mais que o nosso atendimento primário seja as crianças, mas a gente conversa com as mães. A gente tenta sempre levar informações. Porque, às vezes, é falta de informação. O nosso curso de automaquiagem, nossa, foi um sucesso porque muitas mulheres nunca tinham passado simplesmente um batom e se ver bela, arrumada. Aumenta essa autoestima, traz isso novamente a elas. Elas conseguem se amar. E passar esse afeto também para os pequeninos. E a violência, a gente tem que lembrar que é um ciclo, né? A violência, quando chega no tapa, ela já vem de uma violência psicológica. E aquela violência... Financeira. Exatamente. E aí, a violência psicológica, assim, a gente fala assim, a partir de vários relatos. Inclusive, a gente já deve ter passado por isso em muitos momentos, né? Em algum momento da vida, você reconhece que você tem passado por isso. E a violência psicológica, ela começa com a lei... Ai, você é feia. Sim. Ah, você é chata. Essa roupa não tá bonita em você hoje. Sim, o seu cabelo não tá legal. Então, assim, começa de pequenos em pequenas coisinhas. E aí, a mulher começa a desacreditar. Dela mesma. Dela mesma. Começa a se achar feia, né? E essa beleza, ela tem que buscar, não é a beleza física, mas é a beleza interior. E de autocuidado e dizer assim, como a dona Raimunda falou, eu preciso me amar primeiro para depois amar outras pessoas, né? Porque a gente faz esse trabalho. Hoje eu desenvolvo um trabalho do qual eu ajudo pessoas nessa área de ser humanitário. Então, a gente lida com essas pessoas, não só dentro da ONG, mas eu também passo isso em outras instituições, que a gente também tem esse apoio, que a gente apoia outras instituições. A nossa ONG vai lá e faz esse trabalho. Na Cruz Vermelha, a gente vai lá e ajuda outras pessoas, entendeu? Inclusive, tem pessoas aqui que já foi lá, que eu já vi aqui lá. E a gente faz esse trabalho humanitário com essas mulheres. Mulheres que chegam sujas, apanhadas, que a gente dá roupa, que a gente dá calçado, entendeu? Vocês levam na casa da mulher brasileira também para levar? Sempre a gente está adorando as coisas, entendeu? Para várias instituições, para estar ajudando essas mulheres, entendeu? Então, realmente, precisa ter esse coletivo. E as mulheres precisam se juntar mais. As mulheres mesmo, elas, às vezes, elas mesmas, elas têm o preconceito entre as outras. A cultura patriarcal ensinou que a gente tem que competir. Sim, cria uma competição. Exatamente. E não pode ser isso. A gente tem que se juntar, ser o coletivo. Se nós conseguirmos aqui cinco ou dez mulheres para fazer um trabalho estupendo, um trabalho maravilhoso. Sim, muda a vida de toda uma comunidade. É o trabalho da formiguinha. Exatamente. E aí, vocês já estão vendo, você estava falando que quando a menina se maquia, se arruma... Sim, elas se percebem. E aí, você já viu o exemplo de transformação por conta desse trabalho que vocês desenvolvem na sua instituição, por exemplo? Sim, com as crianças mesmo, a gente percebe, né? Com as mães, uma família que normalmente é desestruturada e tem o nosso acolhimento, a gente vai percebendo o desenvolvimento da criança. Porque as nossas professoras, a minha mãe mesmo já ministrou palestras com as professoras, para a gente perceber a criança. Que a criança dá sinais de se tem violência em casa, a criança dá sinal... Se ela está sofrendo a violência, né? Exatamente, exatamente. As estatísticas são horríveis. E como a dona Raimunda mesmo comentou, a gente se apoiar. Nos bastidores mesmo, no camarim, eu fiquei muito feliz em saber que o projeto é encabeçado por uma mulher, por uma mulher preta. Isso me alegra muito, né? O fato de eu ver minha mãe, tenho muito orgulho de estar participando do projeto e ver que o sonho dela virou realidade e que é encabeçado por uma mulher preta, eu fico muito feliz. E ver o projeto da dona Raimunda, tanto que eu conversei com a sua parceira para levar o projeto delas ao nosso projeto. Fazer essa troca, né? Essa parceria. Está vendo o programa todo a mulher unindo. Exato, o curso de empreendedorismo das mulheres levar para as nossas mães e fazer essa parceria. E aí, será que dá para aprender a cozinhar também? Trazer um curso aqui para ver se a galera aprende. Porque, olha, cozinha é lugar de... Quem não gosta de uma cozinha alegre, né? Quem não gosta de se reunir à mesa para comer aquele alimento preparado com amor, Com amor, com carinho, porque ali é uma oportunidade de reunião, de alegria, de troca, né? E aí, eu queria saber de vocês como é que faz para conhecer mais sobre o trabalho de vocês. Vocês têm redes sociais? Onde é que a gente descobre mais sobre a história de vocês? Porque o programa, infelizmente, não tem subsídio para conhecer vocês também. Temos o nosso Instagram, né? A ONG tem o Instagram, né? A gente vai deixar para a Jane, né? E, assim, nós temos já pessoas também daqui, né? Que já sabem do nosso paladar, né? Temos jornalista aqui, né? Que já nos conhece, né? E que já foi provada as nossas delícias. Vou até mostrar as imagens do projeto, né? Elas trouxeram algumas imagens. Aí você vai poder conhecer, enquanto a gente conversa aqui, você poder conhecer um pouquinho do que elas realizam. E aí a gente aproveita e coloca, né? Arroba lá para o pessoal conhecer um pouco mais. E lá o Instituto Maricota também tem, né? Tem, o Instituto Maricota é o arroba, Dona Maricota Instituto Escolar. E a gente recebe várias doações. Não somente doações em pecúnia, mas também doações de pessoas. A gente gosta bastante do voluntariado. Nossos eventos têm bastante criança, então a gente gosta bastante das pessoas irem nos auxiliar, né? Sim. E é isso, Maricota. É só olhar a gente lá nas redes sociais e acompanhar. E aí eu vou aproveitar e pedir para vocês deixarem uma mensagem para as mulheres, né? A senhora olha naquela câmera e deixa uma mensagem para essas mulheres que vão lhe acompanhar, ouvir, assistir o programa. Sim. Essa mensagem positiva, né? De união. Sim, é certo. Bom, o que eu deixo aqui para as mulheres é que elas não se deixem nunca baixar a cabeça. Que elas lutem, que elas sempre tenham essa força, sabe? Se amem, se respeitem, se cuidem dentro do seu coração. E busque o coletivo das outras mulheres. Se está difícil, vocês sozinhas, busquem o coletivo de alguém, de alguma mulher para que venha ajudar. Sempre tem alguma formiguinha que vai querer dar a mão para outra, entendeu? E vai dar certo. O coletivo, gente, sempre é importante. A gente não faz nada sozinho. Sempre a gente vai precisar de alguma formiguinha para nos ajudar. Para somar, né? E a sua mensagem? Eu deixo que as mulheres continuem acreditando nos seus sonhos que viram realidade. A Maricota, minha avó, ela tinha uma frase que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, a gente sempre buscando o coletivo e acreditando nos nossos sonhos, a gente consegue mudar o mundo e as mulheres conseguem sim mudar o mundo. E eu estou muito feliz por ter recebido vocês aqui para mostrar para o mundo que vocês existem, que vocês têm realizado esse trabalho, que é um trabalho essencial nas comunidades. A gente precisa abrir nossos olhos para conhecer outras realidades. A gente precisa conhecer pessoas que, a exemplo da Dona Raimunda, da Maria Júlia, da Maricota, da mãe da Maria Júlia, estão realizando esse trabalho que é importante, que é como a formiguinha, né? Que vai carregando aquela folha pesada, está ali sozinha, mas de repente chegam outras, abraçam e levam ali protegendo a amiguinha. E é isso, a amizade, a união é algo que toda mulher precisa, né? E por isso, toda mulher agradece a vocês, né? Mais uma vez, pela presença e agradece a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises do programa, nossa programação, e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Obrigado.